Bom dia, bom dia meus amigos, olha aí tudo dormindo, coisa linda, bora acordar galerinha, bora, bora acordar pra vida, vamos Hein, ó o somzão saindo ali, nascendo, bora acordar né galerinha, coisa linda do pai meus amigos, bom dia, bom dia a todos Final de semana aí repleto, muita paz, saúde, felicidade a todos, abraçar todos nossos parceiros da RB Suíno Dona Lucila Silva, Grande Iguaçu, Suplemento de Rios, agradecer a empresa Rebanho, agradecer a doutora Monique da Grande Iguaçu E todos vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos, só gratidão Só lembrando meus amigos, que o Suplemento de Rios se encontra agora na bileira ali com o nosso amigo Ronaldo Pacotinho de leitão, você vai encontrar ele na menciaria do meu amigo Ronaldo na bileira Vem que tem qualidade, RB Suíno, parceria aí com o nosso amigo Ronaldo, é show!